Gente, tá um nojo o banheiro. Reage, mulher, a casa tá um nojo, tá tudo virado de cabeça pra baixo. Minha irmã de Deus, eu perdi o controle, confesso pra vocês. Passei um dia sem limpar a casa, tive que sair pra resolver um problema. E daí, quando eu cheguei, já era tarde, não tive mais ano de fazer as coisas. E olha a situação que ficou minha casa, mulher. É a situação aí que vocês estão vendo de sujeira, muito lixo aí acumulado, minha gente. Até que a sala tá limpinha, organizadinha, né? Tirar aquele paninho que eu botei, que vocês falaram que tem que tirar, é melhor ser o paninho e tirei, gente. E agora, tô aqui arrumando a Isabel pra ir pra escola, né, mulher? Pra poder meter a mão na massa e dar um jeito nessa casa, mulher. Porque eu tô até com vergonha de vocês, né? Porque eu tava aqui num projeto, né? Dona de casa dedicada. E aí, mulher, eu fracassei, né? Perdi o controle das coisas e chegou nesse estado que vocês estão vendo, mulher. Mas vambora, mulher, se animar. Se levanta dessa cama, desse sofá. A mulher que nasceu foi rica, mas não foi de dinheiro, foi de beleza, minha irmã. Então, bora cuidar, gente. Esse fai que eu comprei, ó, esse produto maravilhoso. Limpa tudo, deixa tudo brilhando. O fogão, mulher, fica um luxo com esse produto aí, minha irmã. Muito, muito bom. Tô apaixonada por ele. E vou aproveitar e vou usar pra limpar essa bancada também, minha irmã. Se tá cheio de poeira aí em cima, né? E daí eu vou organizar tudinho, deixar tudo certinho. Mulher de Deus, como é que a casa um dia já fica virada de cabeça pra baixo? Isso aqui era a minha panela velha, né? Como a gente tá acompanhando esses dias aí no canal, nesses últimos tempos. Que era essa panela, né? Que eu usava minha panela de pressão. E agora, né? Eu vou aposentar ela, gente. Eu vou aposentar ela, vou jogar ela fora, vou descartar. Porque o que não serve pra gente não serve pra ninguém, né, mulher? Então, me serviu muito até hoje. Mas agora, né? Graças a Deus, eu ganhei essa daqui linda, maravilhosa, ó, gente. Da escrita que me mandou. E só gratidão, mulher. Eu amei, muito linda. E além daquele kit maravilhoso todinho, né? Um presente mais que perfeito, mulher. Eu amei, amei. Tá apaixonada, gente. Ela é muito linda. Ela tem um tamanho muito bom, né? O tamanho ideal aqui pra minha família. Pra cozinhar feijão, pra deixar nas porções aí vários dias. Então, mulher, só gratidão a Deus. E essa amiguinha aqui... Pronto, gente. Dei um jeito naquela baguncinha que tava lá em cima daquela pastilheira, né? Que tava me incomodando. Tava tudo desorganizado ali em cima. Todo sujo de poeira. Então, né? Limpei, organizei. E agora vamos dar um jeito nessa louça. Mulher, tem tanta louça suja. Tanta louça suja que eu acho que eu nunca lavei. Tanta louça na minha vida, minha irmã do céu. Tem louça acumulada aí demais. Minha irmã do céu. Eu tô aqui, assim, me lamentando, né? Lava uma louça e me lamentando. Meu Deus do céu. Como é que chegou isso? Como é que pôde? Eu tô arrependida de ter chegado. Mulher, mas não foi porque eu quis, não, mulher. Porque realmente, como eu falei pra vocês, eu tive que sair. E daí, quando eu cheguei, cheguei em casa já tarde, cansada. Tô de cabeça. E daí, não tive ânimo, mulher, pra fazer as coisas. Aí ficou desse jeito, assim. Mas não se preocupe, né? Que eu não vou, não pretendo abandonar o meu projeto de casa dedicado, não, mulher. É porque é uma coisa que tem que ter muita disciplina. Tu saiu da rotina um dia, mulher. Já vai tudo por água abaixo. Porque se for só a gente morando, só a pessoa adulta morando em casa, seria mais fácil, né, mulher? Mas quando a gente tem crianças, fica tudo mais difícil. Porque suja muita roupa, suja muita louça, né? Tudo é mais. Então, uma casa que mora cinco pessoas, tu imagina como é que fica, né? Tem que estar toda hora lá lavando louça, se não quiser a louça acumulada. Mulher, tinha tanta louça suja, tanta louça suja. Porque ainda tem louça espalhada, porque não coube tudo aí nessa pia. Todos aí vão ver. Quando eu terminar de enxaguar essa daí, eu vou sair arrecadando o resto da louça, que ainda falta pra lavar, mulher. Porque a gente tem demais, demais. A gente tem ideia, mulher. Acumulou muita louça suja. E, mulher, é assim. Se tu tem louça suja na pia, parece que a casa tá toda porca, toda podre, né? Misericórdia. É assim, mulher. A canapia tá limpinha, organizadinha. Parece que o resto da casa tá tudo bem, né? Mas não, minha filha. Onde é louça suja e roupa suja pelo canto das casas espalhadas, deixa a casa virada de cabeça pra baixo. Ainda consegui manter a salinha, né? Bonitinha, organizadinha. Nem tá tão suja, assim. Eu acho que eu nem vou fazer faxina nela nesse vídeo, mulher. Eu tô pensando em começar, né? Fazer faxina por cômodo, mulher. Pra não ficar tão cansativo pra mim. Mas eu ainda tô vendo, mulher. Hoje, né? Também eu vou fazer faxina no banheiro. Com o banheiro que eu mostrei pra vocês. Tá pouco, mulher. Podre. Só a misericórdia, né? Porque também eu não lavei ele ontem. Não lavei ele hoje. Aí, o que que acontece? Já tá daquele jeito, né? Daquele jeito. Banheiro com cinco pessoas de casa pra usar. É aquela coisa, mulher. Dona de casa não pode ter folga, não. Se tu sair um dia de casa, um dia da tua rotina, já vira tudo de cabeça pra baixo, mulher. E ainda pergunto o que que a gente fica em casa fazendo. Minha irmã do céu. Será possível que a pessoa não tenha consciência de enxergar o nosso trabalho, mulher? Que a gente fica em casa trabalhando de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. E se a gente parar, mulher, vira tudo um caos. Não adianta, né? Fica na situação de evitar a minha casa aí agora, nesse momento. Mas, já, já, né? Vamos deixar isso aqui transformado somente com a faxina, mulher. O poder da faxina, da limpeza. É uma coisa impressionante. É aquele ditado, né, mulher? A limpeza é de Deus. A limpeza, Deus amou. Com certeza, né, minha filha? E é isso. E a gente já tá vendo a diferença aí nessa pia, mulher. Quando eu cheguei aqui, eu não sabia nem onde é que eu botava a minha mão. Toda a louça suja. Agora já tava pra ver alguma coisa. Aí, vocês já perceberam, mulher, que eu já peguei e arrecadei mais um bocado da louça suja. Tava espalhado por aí. E eu já tô lavando, mulher. Pois é, mulher. E tem mais ainda, viu? Não terminou não, mulher. Eu tô falando pra vocês. E tinha muita louça suja, porque tinha muita louça suja. Tinha a louça da janta e do almoço, mulher. Tu acredita? A louça da janta e do almoço de ontem. E aí da merenda de hoje. É pra vocês terem ideia, mulher. Aí tava pensando aqui, podia fazer o SOS, dona de casa, afogado. Afogado em quê, mulher? Ele afogado de servidor médico pra fazer, mulher. Quando a gente tivesse, assim, com muito serviço de doméstico pra fazer, igual eu tô hoje aqui pra fazer, mulher. A gente ligasse pro SOS, dona de casa, afogado. Aí ele viesse e mandasse alguém pra te socorrer. Alguém pra te ajudar a fazer as tarefas acumuladas, mulher. Já pensou? Seria muito bom. Eu acho que a gente teria necessidade disso, mulher. Isso seria uma coisa útil pra sociedade. E detalhe, né, com o telefone 0800, porque dona de casa não recebe salário. A gente só trabalha. Não dá o único funcionário que trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem direito a folga, sem direito a feriado, sem direito a salário. E se você faltar porque ficou doente, não tem perdão, minha filha. O serviço fica lá te esperando. Quando tu chegar, vai ter serviço dobrado pra tu fazer. Ah, Jesus. E é sobre isso, meu amor. E aí, tô lavando a minha panelinha que eu vou já já inaugurar ela. Vou mostrar pra vocês, tá bom, minha gente? Bora cuidar. Bora cuidar, menina. Já tá meio dia. E se tu ouvir, minha irmã, barulho aí, vocês me perdoem, tá bom? Porque eu tô aqui narrando esse vídeo agora. E tem uma preciosinha aqui, pertinho da mamãe, né? Que tá só querendo falar, conversar, querendo saber, né? E é o jeito da mamãe narrar mesmo assim. O vídeo de hoje, mulher, tá muito cheio de motivação, de limpeza, muita faxina. Mulher, bora se animar. Bora cuidar da nossa casinha. Bora limpar. Bora fazer faxina. Mulher, porque a nossa vida é essa mesmo. Mulher, eu já quero aproveitar, né? Pra mandar um beijo, um abraço, um cheiro no oi pra todas as minhas inscritas maravilhosas. E também para os meus inscritos maravilhosos também. Porque tem uma porcentagem pequena de meninos que acompanham, mas eles estão aqui. Eles estão aqui. Pois é, mulher. Então, eu quero me dar um beijo, um cheiro pra vocês, né? Dizer pra vocês que vocês todos são muito, muito, muito especial pra mim. Que eu amo, mora no fundo do meu coração. São minhas amigas e meus amigos maravilhosos, tá bom? Então, mulher, entrou nesse vídeo. Não se esquece de curtir, de compartilhar. E comenta muito, mulher. Comenta muito pro YouTube, né? Entregar pra mais pessoas, tá certo? A forma que vocês têm de me ajudar aqui também, mulher. Assistindo os anúncios. Por favor, por favor, assista os anúncios. Porque é através dos anúncios que a gente ganha, né? Nosso rico dinheirinho, né? Que no meu canal ainda é bem pouquinho a monetização. Mas eu creio que Deus vai me dar vitória. Vai aumentar. E eu dependo e preciso, gente, da ajuda de vocês. Como, Leila. Assista os anúncios. Por favor, gente, não pula. Não pula. Deixa passar. Se você não quiser assistir o anúncio, deixa lá passando, né? E quando passar o anúncio, você volta a assistir o vídeo. Mas, por favor, gente, não pula. Porque isso me ajuda bastante, tá bom? E é isso. Bora continuar aqui na nossa limpeza. E agora vamos limpar o nosso fogãozinho. Mulher, ele não tá tão porco, não. Graças a Deus, né? Mas derramou mingau, mulher. Eu tava fazendo mingau ainda com aquele papeiro que era furado. Aí derramou mingau aí, mulher. Na boca do fogão. Aí eu tive que tirar a boca pra lavar. Porque senão ia queimar, né? E é só isso, mulher. Que tava mais assim. Aí eu vim limpar a bancada desse armário também. Tirando a sujeira. E aí sempre sujo, né, mulher? Não tem jeito. Aí eu passei aí um paninho, né? Com veja. Pra deixar tudo limpinho também. Organizadinho, mulher. Ô, coisa boa, mulher. Minha cozinha já tá ficando outra coisa. Já tá ficando um luxo de lindo e cheiroso, né? E a limpeza é tudo na vida da casa da gente, mulherzinha. Faz toda a diferença. Não sei, não sei, mulher. Mas quando a casa tá suja, bagunçada, assim, dá uma tribulação nesse carro, né? A gente fica inquieta. Parece que parece alguma coisa ruim no ar. Parece que atrai, né? Coisas que não é boas, mulher. A sujeira, a bagunça. Olha o que que eu achei aqui. Ela brincando com a boneca dela, mamãe. Beijando a bonequinha. Ela é o que essa boneca? A princesa da mamãe. 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 Mulher. A mamãe. A mamãe. O que que eu vou fazer com a bregueta, mulherzinha? A princesa da mamãe. Só preciso da princesa pra dar um cheirão. é o meu o meu é o é o é o é o é o 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 Lá na comunidade É pra vocês votarem qual o melhor horário De postar os vídeos Aí vocês depois vão lá e votem, tá bom, gente? E é isso daí Agora sim eu vou terminar o vídeo com vocês Muito obrigada por terem assistido até aqui E até o próximo vídeo Se Deus quiser um cheiro, mulher E tchau, fica com Deus